Música Flores em Vida é o samba em evidência, que felicidade O samba tem que estar sempre em evidência Esse encontro realmente vai fazer a diferença Flores em Vida, olha uma grande iniciativa A gente se homenagear em vida é muito bom, não é Zeca? É isso aí Josué, o samba está no sangue, o samba está na alma, viva o samba Flores em Vida, um grande prêmio que a Sanjef está promovendo aos valores da nossa terra, né Celinho? Isso aí, e no palco mais de 30 sambistas da melhor qualidade da nossa terra Vamos lá E dia 5 de outubro, sábado, o samba estará em festa, não é Marildo? Sim, a partir do meio dia o Prá Saúde estará aberto esperando por todos vocês aqui A partir do meio dia o Prá Saúde estará aberto esperando por todos vocês aqui A partir do meio dia o Prá Saúde estará aberto esperando por todos vocês aqui